Primeiramente, as Skins Projeto são de um universo paralelo da história, não está envolvida com a história principal. Mas ela se baseia na história principal de Victor e Jaycee, que o Tover acaba encontrando um cristal muito poderoso que cai nas mãos de Victor. Porém, Jaycee acaba destruindo o cristal. As Skins Projeto e Máquina de Combate vêm de um universo em que o Jaycee não consegue derrotar o Victor. Então, essa é a principal história. Para saber do que se trata os projetos. Tanto que na skin da Ash Projeto, você pode escutar uma fala dela. Provando que tudo isso é um universo paralelo da história de Victor. Veja. Você é parte do problema. Você representa tudo o que eu desprezo. Quem faria isso consigo mesmo por vontade própria? Enfim, depois que o Victor conquistou o cristal, ele acabou destruindo tudo. E os personagens que estão com o projeto, sofreram alguma coisa com isso. Perderam partes do seu corpo ou algo assim. A própria Ash também fala isso. Você não foi a única dilacerada por este conflito. Basicamente, os projetos foram criados para enfrentarem as máquinas de combate que são de Victor. Porém, como todos querem poder, existem outros projetos que na verdade querem conquistar tudo. Que seria no caso, Katarina, Zed e Yasuo. Eles seriam tipos de projetos do mal. Mas existe outra teoria que eu acho que é mais plausível. A que todos, na verdade, eram para ser do mal. Mas acabaram superando isso. Como todas as partes do seu corpo foram recriadas. A mente dos personagens foram controladas. Alguns acabaram superando. De alguma maneira que ainda não sabemos. Que no caso, foi Fiora, Lucian, Ash e Echo. Eles foram os personagens que conseguiram superar o controle mental. A prova de tudo isso está no trailer do projeto. Vamos ver comigo aos poucos. Logo no começo do trailer, podemos ver que existe um controle mental no Mastery. Por isso que eu não citei ele como um dos personagens que superou isso. E agora nesse frame, podemos ver o escudo da Leona e a espada dela. Provavelmente ela está dentro dessa outra cápsula. Então talvez ela ainda esteja sendo controlada mentalmente também. Aparece uma espada também à esquerda, mas essa é do Mastery. Yasuo também pode estar dentro desse laboratório. Porque como vocês vão ver a seguir, Mastery vai destruir tudo. E fica do mesmo jeito que a Splash Art do Yasuo. Aqui, bem nesse frame, reparem como parece com a Splash Art do Yasuo. A única grande questão desse trailer é se a Fiora, o Lucian e o Zed que aparecem depois. Já estavam dentro do laboratório e com a explosão eles se libertaram. Os projetos, enfim, é um futuro alternativo de League of Legends. A qual o Victor conseguiu controlar as criaturas do vazio, entre outros. Transformando todas em máquinas de combate. E talvez até sendo o próprio criador dos projetos. Mas como existem vários gênios em League of Legends, eles também não ficariam de mão atadas. As skin mecha também estão presentes no universo dos projetos. Pois os Yordals mais inteligentes, Hammerdinger, Ziggs e Rumble, criaram eles para enfrentar as ameaças. Podemos ver os Yordals nas Splash Arts do Malphite Mecha, Atrox Mecha e Sion Mecha. Porém, não tem como saber qual lado cada Yordal está. Mas sabemos que os Yordals que fizeram Sion estão contra Victor. Isso fica claro nas falas de Sion Mecha para Victor. Novatos insolentes, o erro foi deixar vocês com componentes orgânicos frágeis. Eu hei de assimilar o que chamam de poder para que seja meu. Minha única evolução é a revolução. O pináculo da sua gloriosa evolução está frente a você, Victor. Não está feliz. E por fim temos as skins Eternal, as skins Cibernéticas e as skins Petrorianas, que tem uma ligação mais com os Pulsefire, mas conseguem também interligar com os projetos. As skins da Resistência também fazem parte do universo do projeto, que são a skin da Caitlyn e da Ilauei. Todas as skins Pulsefire também fazem parte dessa história. A Caitlyn e Pulsefire até encontram a Caitlyn da Resistência, pois os Pulsefire viajam no tempo. Ai, não consigo acreditar que eu já me vesti assim. A skin que veio com a Zoei também faz parte dos projetos. É nessa skin da Zoei que vemos vários easter eggs do primeiro evento de um mapa dos projetos. Além do tempo e espaço, um terrível juiz tem esperado e observado. Esse é o grande detalhe das skins Eternal. Todos eles são um. Todos que são Eternal são esse juiz que observa. Como diz Nocturne. Pelo jeito, os Eternal não sabem sobre o destino de todos, pois eles são seres do futuro. Ele é de um futuro mais distante que até mesmo os projetos e também dos Pulsefire. E lembre-se que Nocturne sempre fala no plural, nunca para ele. No ponto de origem, nós tudo vemos, nós tudo sabemos, muito tempo nós esperamos. Mas seguindo uma dessas falas, parece que eles são seres que descobriram como ir para o futuro. E assim, esse tal juiz que conquistou o futuro, agora quer conquistar tudo. Nós transcendemos o tempo. Nessa fala fica bem claro isso realmente. Bem, a skin da Rek'Sai tem uma história que demonstra que eles são alienígenas. Um conduíte revestido de aço emerge do chão, fazendo a noite plácida estremecer. Símbolos ásperos adornam a forma do canal. Envolto a um vapor viscoso que vaza de suas juntas. O portal se abre com o ranger agudo do metal. Garras de metal fundidos surgem, perfurando o metal reforçado, enquanto tentam se firmar nele. Atravessando a entrada, uma mistura de metal alienígena e carne sinistra aparece. Ela se apoia em suas patas espetadas e solta um rugido nas trevas. Rek'Sai Eternal tem um novo mundo para devastar. Com essa lore da skin da Rek'Sai, é comprovado que eles são alienígenas. Bem, agora a skin da Cassiopeia comprova algo que Nocturne diz há muito tempo. Um rastro se manifesta. Os primeiros nós somos e os últimos seremos. Aqui Nocturne especifica que todos serão igual eles. E eles serão os últimos a existir. Porque com a chegada dessa skin da Cassiopeia, ela demonstra que ela tem o poder de transformar seres vivos em Eternal. Veja. Agora nós sabemos o que os Eternons querem. Porém parece que existe algo que os impede. Eles representam um risco inaceitável. A minha teoria é que os Eternons estão no universo dos projetos e eles se filtraram de alguma maneira. Os Eternons usaram o Jim Projeto para se filtrar nos projetos. Veja isso. No Recal da Vi Projeto, ela tenta dar um murro em Jim. Isso já demonstra que eles são inimigos. Agora reparem algo muito interessante no Recal de Jim Projeto. Jim Projeto parece ser totalmente um corpo vazio. Sendo controlado por um ser Eternal. Com as mesmas cores. E a máquina que sai da cabeça de Jim parece ser esse ser que está na Splash Art de Cassiopeia. Mas o que fez eu pensar em tudo isso foi a Login Screen de Nocturne. Escute a parte final da música da Login Screen de Nocturne. Prestarão bem atenção no barulho? Agora veja a música que toca na skin do Projeto Jim. Se você não percebeu, as duas músicas encerram da mesma maneira, com um barulho bem estranho. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. Confere as minhas listas de reprodução que eu separo todo tipo de vídeo lá. É isso aí. Vídeo todos os dias. Tchau galera. Tchau galera. Amém.